Boa noite, mestre. Boa noite, minha linda. O mestre tá animado hoje. O mestre recebeu cartinha. Vou ler a cartinha que o mestre recebeu. Cartinha. É uma relíquia. Uma carta escrita à mão. À mão. Galera, no pique, vamos direto pro estágio do Morumbi, onde o repórter Marcelo Basseggio tá posicionado pra acompanhar o duelo tricolor entre São Paulo e Fluminense. Boa noite, má. Olá, Michelle. Olá a todos os amigos do Gazeta Esportiva. Já estamos aqui posicionados na zona mista do estádio do Morumbi, onde daqui a pouco a delegação do São Paulo irá passar rumo ao vestiário. O horário de rush, o trânsito é um pouco complicado, então o tricolor ainda não chegou à sua casa. O Fluminense já chegou, Nenê reviu velhos amigos, cumprimentou todo mundo, tava bem humorado. Danielzinho também parou pra falar com a imprensa, falou sobre a relação que ele teve com o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que passou pelo Fluminense neste ano antes de chegar no São Paulo. Então, a gente tá aqui aguardando os jogadores do São Paulo para a partida de daqui a pouco. Então, eu volto com as declarações dos jogadores. Se eles irão parar aqui, o Pablo, ninguém sabe se ele vai começar como titular ou se ele vai ficar no banco de reservas. O Hernanes também, se ele substituirá Igor Gomes, que tá suspenso, ou se o técnico Fernando Diniz irá optar por outra peça. Então, daqui a pouco, a gente traz todas as informações desse duelo válido pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, às sete e meia da noite, aqui no Estádio do Morumbi. Combinado, Marcelo! Muito obrigada! E agora vamos falar da nossa enquete de hoje, mestre. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar lá pro Morumbi. E o tema, claro, da nossa enquete do dia, pra você que nos acompanha aí do outro lado da telinha, é o seguinte, quem vai vencer hoje? Quem vai vencer? É esse o tema? Qual será o resultado? Da São Paulo ou da Fluminense? Sem empate? Sem empate? O empate faz parte do jogo. Ou é São Paulo, ou... Não, na enquete tem um empate, Celso Cardoso. Tem sim. E aí, boa noite, Salsinho. Boa noite, Michele, boa noite, mestre. Boa noite. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho que da São Paulo, e vai ser muito saboroso ver o Fernandes Nisse vencendo o Fluminense e empurrando ainda mais ladeira abaixo o tricolor carioca Brasileiro do rebaixamento. Maldade. Não, não dá de não. Que vingança. Em vez de... Sabe, o trabalho dele era muito bom no Fluminense. Sádico. Apesar dos resultados. Preferiram demití-lo. E a gente tá vendo, só piorou. Então, da São Paulo. Mestre. Certamente da tricolor. Qual? Ah! Vai dar o São Paulo. Esperta, hein? Vai dar o São Paulo. Da São Paulo. Também. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Entre no site Gazeta Esportiva, deixe o seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Eu fico imaginando o mestre ouvindo essa frase. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Isso é do tempo, isso é do tempo do Porfiro da Paz. Por isso, queria falar assim, vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeões! O que isso não manda? Ah, para! A voz do povão! Não, liberdade poética. Ah, liberdade poética, pra rimar, fica bonito. Olha, e você... O Celso quer acabar com toda a festa, é complicado. E ainda, você tem outra opção de participar do programa. A liberdade poética não tem a menor poesia, né? É ele que falou. Olha, você manda um vídeo para a gente de até 10 segundos, com algum comentário, alguma pergunta para a gente, pelo WhatsApp. Mestre, você já tem WhatsApp? Eu não. 994-79-16-33. Manda um WhatsApp para a gente, quem vai ser o campeão, beleza? E se você chama a Carla e mandar um WhatsApp para a gente, vem pegar um prêmio aqui, tá bom? Tem que comprovar que é a Carla. Tem que trazer o RG. E se o mestre um dia tiver um WhatsApp, vai estar lá escrito. Não perturbe. É. As últimas informações do jogão de hoje, Marcelo Bastégio, é com você. Fala, Michelle. Já estamos de volta aqui, num lugar diferente do estádio do Morumbi. Nas duas primeiras entradas, a gente estava falando da zona mista agora, da tribuna de imprensa. E as escalações já foram reveladas. O São Paulo vem com novidade. Para quem apostava em Hernanes na vaga de Igor Gomes, Lisiero foi a aposta do técnico Fernando Diniz para a partida de hoje. O São Paulo entra em campo também com Pablo de volta. Pablo titular no comando do ataque. São Paulo vem a campo com Volpi. Daniel Alves na lateral direita, Bruno Alves e Arboleda formando a dupla de zaga. E Reinaldo na lateral esquerda. O Juscelino também foi mantido. Segue como cabeça de área ali, fazendo a função de primeiro volante. Antony, Tietchê, Lisiero e Vitor Bueno ali formando a segunda linha de quatro. Com Pablo no comando de ataque. Pablo que volta a ser titular. O último jogo dele foi contra o Bahia. Jogo que ele sofreu um estiramento. Pablo completamente recuperado desse estiramento. Já o Fluminense vem a campo sem Nenê. Nenê, por opção técnica, fica no banco de reservas. Não vai ser hoje, pelo menos, que Nenê reencontrará a torcida tricolor como titular. O Fluminense vem a campo com Muriel. Gilberto que era dúvida na lateral direita. Nino Indigão formando a dupla de zaga. E Caio Henrique na lateral esquerda. Yuri, Alain e Danielzinho fazendo ali o meio campo. Com Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo e Ione Gonzalez. Falando em Nenê que não joga, fica no banco de reservas. Nenê passou um pouquinho antes por nós ali na zona mista, na chegada da delegação do Fluminense no Morumbi. Cumprimentou os seus antigos companheiros de trabalho. Aproveitou para rever velhas amizades que fez no São Paulo. E o Danielzinho também parou para falar com a imprensa. Falou sobre a relação que ele teve com o Fernando Diniz na época que o treinador atualmente no São Paulo passou pelo Fluminense. Vamos dar uma olhada em tudo o que rolou nessa chegada do Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, como sempre é aqui no Morumbi. Mas também vai ser difícil para o São Paulo, tenho certeza. Eles sabem disso. E como eu falei, eu espero que a gente saiba com esses três pontos. Como é que conhece o trabalho do Fernando Diniz? Dá para imaginar como vai ser o São Paulo junto com o Fluminense aqui? Sim, eles vão querer, como eles sempre gostam, manter a posse de bola, controlar o jogo. E o nosso time também tem muito disso, de querer controlar a bola. Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo interessante. E esse reencontro com o Fernando Diniz, o que mais vai ser para você? Vai ser legal, vai ser a primeira vez que eu jogo contra ele. Um treinador, como eu sempre falei, que sou bastante grato a ele por tudo que ele fez por mim na minha carreira. Mas hoje eu vou deixar a amizade de lado e quero muito ganhar esse jogo. Então, para quem está chegando agora, não acompanhou a divulgação das escalações, a gente vai repetir. O São Paulo vem a campo com novidades. São Paulo vem com Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Juscilei, Antônio Lisiero, Tietchê e Vitor Bueno. E Pablo, no comando de ataque, Pablo de volta. Já o Fluminense, vem a campo com Muriel, Gilberto na lateral direita, Nino de Gão e Caio Henrique, Yuri, Alain e Danielzinho, P.H. Ganso, Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo e Ione Gonzalez. Está certo? A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo Bacégio. Eu não tenho como não levantar essa bola para o mestre. Vejam só, Juscilei, Lisiero e Tietchê. Isso representa o que, mestre? Três volantes! Três volantes! E aí, mestre, precisa disso? Eu acho que não, mas é melhor Lisiero do que Hernandes. Nesse caso aí, que era a opção que havia. Agora, o Juscilei foi exumado, né, pelo Fernando Diniz, né? Exumado. Ele já estava lá, afastado. E o... Tietchê, ele não abre mão, porque ele já conhece a versatilidade e tudo mais. É, o mestre está mortal hoje, né? Está matando todo mundo. Ele funciona como meia. Um vampiro. Tietchê funciona como meia. Talvez o Fernando Diniz esteja pensando nisso, mestre. Juscilei como um volante. E o Daniel Alves é lateral. Tietchê e Lisiero atuando como meias. Porque eu acho que eles têm qualidade para isso. Aí é para justificar o Daniel Alves podendo se matar. Eu acho que... Onde está o Daniel Alves? Lateral. Lateral. Viu? Fernando Diniz. Pessoal, ainda tem muito Gazeta Esportiva para vocês.